Boa noite, estamos aqui novamente, Segundona Fria, com mais um Geringonça SP. Hoje a gente está trazendo uma conversa muito, muito bacana, tenho certeza que todo mundo vai gostar muito, e a gente convida todo mundo que está por aí, que vai chegando a participar, mandar e escrever nos comentários as suas perguntas, fazer os seus questionamentos, cantar as suas canções, neste programa que vai tratar da volta, a volta dos que não foram, a volta da música de protesto no Brasil. Esse é o Geringonça, o Geringonça SP, o programa do Comitê de Coletivos pela Democracia e Lula Livre, a gente tem esse programa já faz mais de um ano, desde que começou essa danada dessa pandemia, estamos aqui fazendo as nossas reflexões, gritando fora Bolsonaro e fazendo os nossos protestos, deixando aberto aí os comentários para que eles façam, a gente convida todo mundo para passar lá pelo canal do YouTube, do Resistência, CCDLL, se inscrever, fazer todas aquelas coisas que o pessoal diz que tem que fazer lá, sininho, etc. Participe, porque isso é uma... A ideia é que isso aqui seja um espaço para que a gente possa conversar, e hoje ouvir boa música e ouvir sobre boa música. é o Washington, nosso companheiro do Coletivo Resistência, que é do blog Bem Blogado, que jornalista com muita estrada, é que vai fazer hoje a nossa... a condução desse programa, e os convidados ele mesmo apresenta. Washington, você está aí? Acho que o Washington deu uma... Washington, você está aí? Se caiu, ele sai e volta de novo, não tem problema. Bem, vamos lá começando. A gente... O Washington, quando ele voltar, ele vai apresentar os nossos... A Ana Decker, o Edvaldo... São os nossos convidados, não precisa muito de apresentação hoje, mas, ainda assim, o Washington vai apresentar a Ana Decker, o Vitor Nuzzi e o meu querido Edvaldo Santana. E, antes disso, para começar o programa, enquanto o Washington vê lá o que aconteceu na rede dele, na rede dele não, né? Na rede que a gente paga para usar e que não funciona direito, a gente vai ver um vídeo que está aí, está circulando aí pelos WhatsApps da vida, pelas redes, que é de um pessoal muito bacana, que fez... Que preparou aí um vídeo... A música é do Zeca Baleiro, é isso? Acho que é, né? Eu não estava muito preparada para apresentar, mas... É um vídeo que traz vários artistas pelo impeachment do Bolsonaro, chamado desgoverno. Vamos lá? Morte, luto, tristeza, noite e dia, É preciso calar a negação Nós estamos em época sombria Mas o fim desse túnel há clarão É preciso estancar essa sangria Convém se desfaz a maldição Com amor se retoma a alegria Acende-se o riso da nação Já que o anjo do mal não renuncia Tudo pobre com féu da escuridão Vamos por toda a nossa energia Nesse grito de indignação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação Quando o navio Titanic afundou em 1912, foram perdidas numa só noite 1.500 vidas. A catástrofe, por suas gigantescas dimensões, é lembrada até hoje. Os ataques ao World Trade Center e ao pensávamos nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, extinguiram 2.996 vidas e foram catástrofes de repercussão mundial. No Brasil, atualmente acontecem catástrofes de áreas de maior mortalidade, mas estranhamente temos isso naturalizado. Se pudessem ser enfileirados em linha reta, os mortos da pandemia no Brasil formariam um inacreditável corredor, capaz de cobrir uma vez e meia a distância entre a Terra e a Lua. Todos os dias, um país que afunda desaba. Um país que morre sufocado. O comandante desse barco, que afunda cada vez mais rápido e corre em direção aos Recifes, tem nome e sobrenome conhecidos. O presidente da Câmara e os congressistas têm que colocar em discussão imediata o assunto. O Brasil tem um remédio para começar a estancar essa mortalidade imediata. Impeachment já! 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 Estanca essa sangria Com quem se desfaz A maldição Com amor se retoma A alegria Reacende-se o riso da nação Já que o anjo do mal não renuncia E se cobre com o véu da escuridão Vamos foco da nossa energia Nesse grito de indignação Um homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação Um homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação Um homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação Voltamos aí e estamos esperando o Washington se reabilitar Fora essas redes, fora os donos da internet que deixam a gente na mão Bem, então eu vou começar o seguinte, eu queria, então vou fazer a apresentação aqui dos nossos convidados de hoje E gravou o seu primeiro álbum em 2016, é isso mesmo, né Ana? Chamado Concreto Armado, é um trabalho que denuncia poética e metaforicamente o golpe de 2016 Na liberdade de Lula, quando ele saiu da cadeia, da segunda vez Foi convocada pela organização da Vigília Marisa Letícia e cantou para a gente lá o hino nacional Eu vou começar aí contando um pouco, falando um pouco sobre o que você, o que é para você essa história? Está voltando mesmo? É volta da música de protesto? O que você entende por isso? Teus cumprimentos e conta aí para a gente, Ana Oi gente, boa noite, um prazer participar aqui do Geringonça, obrigada pelo convite, né, desde já Olha, sabe que assim, nesse momento eu ando um pouco por fora da música de protesto Apesar de já ter pesquisado muita coisa para fazer shows e tal, né, anos atrás, antes da pandemia e tal E eu não sei se ela está voltando, né, eu não sei como que ela está voltando, assim A gente às vezes escuta alguma coisa pelas redes, alguém manda alguma coisa, mas eu ainda não sinto aquela Como é que posso dizer? Eu não sinto aquela... Aquele clamor, né, por justiça, assim, uma coisa que realmente toque fundo como era, né, como foi nos anos 60 lá, né Não que não exista, deve existir, deve ter muita coisa por aí, sou eu é que ando meio por fora mesmo, né E também a gente fica muito, enfim, nesse momento muito voltado para tanta informação que não provém unicamente da música Que às vezes a gente acaba também focando muito nos nossos próprios trabalhos e fica um pouco distante do que estão fazendo por aí Então eu não estou sentindo muito esse impacto dessas músicas agora, nesse momento Então eu acho que eu não sou a melhor pessoa para responder isso, se ela voltou de verdade Porque eu não sei se sou eu que estou muito desatualizada ou se são essas músicas que não têm chegado de fato para nós, assim, como chegava antigamente, né Não sei se pela quantia de informação que a gente recebe diariamente A mim não tem, eu não tenho recebido muitas coisas, assim, que denunciem o que está acontecendo agora com a gente no Brasil aqui De uma forma que realmente impacte, né, que toque, assim, vejo muito pouco, tem chegado muito pouca coisa para mim Não sei se respondi aí bem Vamos lá, então, vamos ver agora, quer dizer, vamos falar com um especialista também, né Nosso outro convidado é o Vitor, o Vitor Nuzzi, que é jornalista Segundo a apresentação que o Washington passou aqui, o Vitor, você queria ser jornalista esportivo Mas acabou indo para a área trabalhista e agora curte, acima de tudo, a cultura Ele é paulistano, é repórter da Rede Brasil Atual, grande Rede Brasil Atual Autor do livro Geraldo Vandré, Uma Canção Interrompida E agora prepara uma biografia do Hermeto Pascoal Então eu queria agora passar a bola para você, enquanto o Edivaldo espera a gente ali E aí, é isso mesmo? É a música de protesto voltando? É isso mesmo? A música é sempre de protesto? Boa noite, Marisida, obrigado Obrigado a vocês pelo convite, de participar aqui desta geringonça Que vai ser bem legal E com uma grande cantora como a Ana, com o Edivaldo Que todos nós conhecemos Então, Marisida, é uma pergunta Eu não vou sair pela tangente, não Mas eu acho que nunca se deixou de protestar no Brasil A gente costuma associar a música ou canção de protesto Um período determinado da história Que como a Ana falou, nos anos 60 Mas se a gente fizer um resgate, uma pesquisa Nunca se deixou de protestar musicalmente no Brasil Talvez não diretamente da forma política, contra o governo Como foi na época da ditadura Mas o Brasil tem dezenas de canções Eu também, acho que eu falo, fez uma lista Também tem uma listinha aqui Dezenas de canções que, de alguma maneira Protestaram e protestam Contra a situação social do Brasil Isso eu estou falando desde os anos 30 Tem música do Noel Rosa Que não deixa de ser um protesto social Tem música do, que a gente até nem iria suspeitar A Donira Barbosa Que fez músicas também muito claras a esse respeito Talvez o Geraldo Vandré Seja um dos casos mais conhecidos Embora ele mesmo Vandré não goste de ser chamado de música de protesto Nem gosta da expressão Canção de protesto Que ele acha, de alguma maneira Reduz o trabalho do artista Mas se a gente for olhar Desde que a gente conhece Música brasileira E até a contemporânea Se a gente pensar no rap No rock O protesto nunca deixou de estar presente Na nossa canção No nosso cancioneiro Tudo bem, pessoal? Não estou ouvindo A Marisilda está sem som Marisilda está sem som O Lógico Chico O Lógico Chico É O mediador estava desmediado A gente já apresentou A Ana A Ana deu uma palavrinha aqui com a gente Apresentou o Vitor Agora tu apresenta O meu querido Edivaldo Santana E segue aí Valeu? Valeu Não, Marisilda Continue na sala, por favor Porque se acontecer alguma coisa Com essa minha internet Você está aqui com a gente Tá bom? Combinado Edivaldo Santana Nosso ministro de São Miguel Até rima, né? O Edivaldo Santana Cantor e compositor Ele é É do mundo Do meu Santos Junto comigo Aqui Temos dois Santistas Já encontrei várias vezes Um Pacaembu Já dei carona pra ele E Sempre ganhando, né Edivaldo? Edivaldo, fala um pouquinho Do seu trabalho Edivaldo tem um trabalho contundente Um trabalho Chão Raiz, né? Um trabalho Bem Com a cara De Zona Leste mesmo Ele pode falar um pouco mais Do trabalho dele E da visão dele Sobre a música De protesto Sobre essa música Com esse Tão político Liga teu microfone Edivaldo Tá desligado Teu microfone Ligou 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 Agora sim Tá me ouvindo? Agora sim Tá me ouvindo? Então De antemão Eu quero agradecer O convite Do Do Washington Santista Camarada Washington Na verdade Assim Pra falar Falar de mim Não sei Mas eu vou Entrar no assunto Sobre essa questão Mesmo da música Eu sou muito O Victor Falou aí Uma coisa Que acho que tem a ver Eu acho que A canção Que fala Contra a sociedade Ou contra governos Ou contra a tirania Contra a indústria Existe há muitos anos E não morreu E tá na rua Toda hora No rapper Tá no reggae Tá no rock and roll Tá no samba Tá tudo Isso aí vai estar sempre Porque Você é inquieto Quando você não concorda Com as coisas E você é um artista Que tem Que tem sensibilidade E não é bunda mole Você vai denunciar coisas Vai falar Vai ser contra O estado O estabelecimento De coisas Então no Brasil Vários compositores Alguns ele citou aí E eu acho Fundamental Porque acaba Se catalogando O cantor É um cantor De samba Ou é um cantor De protesto Ou é um cantor De bruxo É um cantor Isso é uma coisa Muito do mercado Do negócio Aí você é um cantor De tal Aí põe uma prateleira Quem é um cantor Disso aqui Esse é um cantor Disso aqui Esse é um cantor Disso aqui Não Eu não acredito muito nisso Eu acredito que as coisas Você faz as coisas Com sentimentos Desde uma canção Que você oferece Para uma criança Ou uma canção De protesto Contra um tipo De sistema Somente o que a gente Está vivendo hoje Aqui no Brasil Que a gente já viveu Em outros momentos Também É muito parecido A gente viveu Mais ou menos 20 e poucos anos atrás Mais ou menos parecido E 40 anos atrás Bem pior até Eu acabei passando Por esses processos Todos os meses Como me dou Para um moleque De 8, 9 anos de idade E a canção E a canção Por exemplo Que a menina Falou a Ana Que Nos anos 60 A televisão A música brasileira Estava na comunicação Você misturava O Daí José Com Gilberto Gil Com o Rod Ben Com todo mundo junto Estava todo mundo misturado E era legal Para caramba isso Porque A diversidade Da música brasileira Estava na comunicação Isso com A ditadura Com A destruição Da escola pública Com alguns fatores Que foram Tipo Destruindo Nossos valores culturais Os americanos Tomando canto Enfiando Halloween Enfiando um monte De coisa Na cabeça De todo mundo Tentando tirar A força Da nossa cultura E da nossa música Porque a música brasileira Ela é um ícone mundial O ícone É uma A sua diversidade É tão rica Que ela Processa em qualquer lugar É uma música Que anda sozinha Tranquila Ela não precisa de nada Ela não precisa de nada E acredito Que Ninguém nunca deixou De fazer As pensões Só que a comunicação É outra hoje Dos anos 80 Para cá Nós vivemos Um momento De fragmentação Os publicitários Os iúpes Essa rapaziada Que Estava mais interessado Na questão econômica Mesmo Segmentou E falou Você também A gente toca ali O fururo toca ali Tanto que nós temos o que Naquela época O Geraldo Madré Cantou no festival Para muita gente Do Brasil inteiro Não só ele O Raul Seixas Todos os caras Da época Participaram de festivais Sérgio Sampaio O grande Sérgio Sampaio Quero botar meu bloco na rua Isso é para massa Dos anos 80 para cá Eles querem tirar Essa boiada Então Os artistas Que contestam Que são inventivos Começaram a ser taxados Como loucos Como caras que não interessavam Porque O sistema não interessava mais Então Você não tem mais Essa representatividade A não ser do rapper Dos rappers Que estão lá na quebrada Fazendo as músicas E dizendo Ah, então Continuo falando Um monte Então todo mundo Continua falando Agora O escoamento Desses trabalhos Para chegar nas pessoas É que é difícil É que é difícil Talvez Nós temos um pouco Hoje as redes sociais Que ajudam Mas é muito pouco Porque o negócio É pesado O sistema De comunicação As grandes redes De comunicação A grana Que é investindo Ali O jabá Essas coisas Todas Elas não possibilitam Acontecer isso mais É uma pena Então a gente Vai ter Muito pouco acesso A umas canções Bem feitas Questionando O desemprego A saúde A forma autoritária Da polícia E várias outras coisas É isso Muito legal É isso mesmo Ontem eu estava conversando Com a Mari Zilda Pessoal Vocês que são artistas E incluo aí O Vitor Nuzzi Também como artista Como escritor Que a música Como essa música Do André Não é mais dele O André pode falar Não faço música de protesto Eu não gosto disso Mas não é mais dele Eu tenho certeza Não Eu desconfio Que o Chico Buarque Por exemplo Você não vê o Chico Buarque Colocando apesar de você Num repertório dele De shows novos dele Sabe Alguma O Gil O Gil Não canta cálice O Astão Você está aí? Cantou Está falhando O Gil O Gil Não canta cálice Porque ele diz Que dói muito Para ele cantar Aquele momento Que ele viveu ali E a música Dói muito para ele Não canta Mas não é mais dele Tomou conta É do mundo Quer dizer A música Tem esse poder também Ela vai embora Eu quero reverenciar aqui Uma figura Que é o Chico César Eu Assim como a Ana Decker Está aqui E o Edivaldo Que dão a cara Para o tapa Eu fico muito puto Vou dizer assim mesmo Com alguns artistas Que ficam no muro Ou vão para o outro lado Eu prefiro até Os que vão para o outro lado Pelo menos tem uma cara Tem um caráter E já mostra O caráter deles Agora tem muitos Que ficam no muro Esperando acontecer Quando acontece Eles aparecem De novo Enquanto isso Os artistas Que dão a cara Para o tapa Literalmente Como na ditadura Apanham São torturados E esses Que ficam no muro Se beneficiam Da luta Desses Que dão a cara Para o tapa Mesmo Mas aí Eu quero falar Do Chico César Por exemplo Chico César É um cara Que se expõe Mesmo O Chico César É um cara Que cria Que faz E ele vai Para cima Então Eu queria ler Aqui uma coisinha Rápida dele É grande Que aí Baixou O Bob Dylan O Chico César Nessa música É aquela Do reis Do agronegócio Né? Que ele fala Ó donos Ó donos do agrobis Ó reis Do agronegócio Ó produtores De alimentos Com veneno Vocês que aumentam Todo ano Sua posse E que poluem Cada palmo De terreno E que possuem Cada qual Um latifúndio E que destratam E destrói O ambiente De cada De cada Mente De vocês Olhei no fundo E vi O quanto Cada um No fundo Mente E vocês Desterram Povareus Ao léu Que erram E não empregam Tanta gente Como pregam Vocês não matam Nem a fome Que há na terra Nem alimentam Tanta gente Como alegam Vocês me dizem Que o Brasil Não desenvolve Sem o agrobis Feroz Desenvolvimentista Mas até hoje Na verdade Nunca houve Um desenvolvimento Tão Destrutivista Né? É E a gente Vai ver Eu não sei Se o pessoal Concorda comigo Quando tem Recrudescimento Político Quando tem Autoritarismo Esse tipo De música O artista Vem e ele Enfrenta O momento Enfrenta O autoritarismo Com a arte dele Né? Então Eu peguei O Vitor Nuzzi Falando Que Música De protestos Vem da década De 30 Noel Rosa E tal Mas vocês Podem perceber Isso Na ditadura Militar Eles vieram Vieram Para cima E os artistas Foram Para cima Deles Foram Para cima Com a arte Deles Né? E eu acho Que é o que Está acontecendo Nesse momento Estou sentindo Muito isso Estou vendo Bastante Com a questão Da pandemia O pessoal Se junta Né? Em termos Porque cada um Na sua casa E fazem músicas E cantam E gravam E tal E isso Tem acontecido Muito Né? Assim como O Chico Sada Bate no Agrobis E bate no governo Bolsonaro Tem quem faz Também Pelo Pantanal Pelo Amazônia Pelos Índios Né? Então eu queria Que a Ana E eu queria Lembrar também A Ana A Ana Falava Antes Eu comentei Com a Ana Antes Que a gente Vem Né? A nossa cabeça Está de 2016 Para cá Do golpe Para cá Não tem jeito E um dos Responsáveis Por essa situação Que nós estamos vivendo É o Sérgio Moro E eu queria Pedir para a Ana Fazer aquele Prefixo Que ela tem Sobre o Sérgio Moro Era assim Deixa eu ver se eu lembro Direitinho É O Sérgio Moro O cedeu a sentença Por Lula Foi por causa Da elite Da gente Né? Como é que? Da Rede Globo Alguma coisa assim O Sérgio Moro O cedeu a sentença Por Lula Foi por causa Da elite E de muita gente Da Globo É Ele foi o presidente Que olhou Para o nosso povo Prendendo ele Vira herói Se matar Vira Marte Mas se deixa Ele solto É presidente De novo E é bem com esse Sotaque nordestino Mesmo que foi Feito por um Por um É Aboiador Né? E aí A gente cantou Muito nessa época Antes das eleições De 18 Foi muito cantado Por algumas pessoas Inclusive por mim Início de show Final de show E muito na vigília Também Né? Porque Ele é um grande responsável Ele junto da Rede Globo E os grandes responsáveis Né? Pelo que a gente Está vivendo agora O Ana Conta essa história Do Lula Que quando o Lula Estava preso Lá no 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 Lula Livre Lá Que você Mandou As músicas Como é que foi isso? Ah, é que o negócio Eu estava Eu estava morando Em Paquetá Mas com alguns trabalhos Para fazer em Curitiba E tal E nessas Nessas Vindas E vindas Do Rio Para Curitiba Eu acabei Conhecendo Os advogados Que Que cuidavam dele Diariamente Né? O Rocha E o Manuel Caetano E a gente Se aproximou A gente ficou amigos Né? A gente acabou saindo A gente estava sempre Volta e meia Ali na vigília Cantando E conversando Com as pessoas Com o pessoal do MST Tudo mais E Numa das voltas Para Paquetá Eu fiquei pensando Nas conversas Que eu havia tido Com o Manuel Caetano Sobre o cotidiano Lá do Lula Né? Dentro da prisão Que ele estava Estava lendo muito Como ele não Nunca tinha lido Ele já era um cara De ler Mas assim Foi uma oportunidade Né? De mergulhar ainda mais Né? Nos livros Na história do Brasil Para ele E ele tinha Uma televisãozinha Com pendrive Com entrada de USB Ali para pendrive Para que ele pudesse Assistir filmes E notícias E tal Que os advogados Gravavam E mandavam para ele E eu perguntei Se ele ouvia música Né? E aí eles falaram Não, mãe É, de vez em quando Houve alguma coisa Que mandam para ele Pela televisão Mas música mesmo Ele não ouve Assim, né? Como ele lê E tal E diz que ele fazia Muita esteira também Né? Para manter a forma Aí eu fiquei pensando Pô, né? Que chato De repente Não ter alguma música Para escutar E eu montando Os shows Lá para fazer Em Paquetá No Rio e tal E em Curitiba também Me veio a ideia De juntar As coisas Que eu já estava cantando Que eu já vinha cantando E mandar para ele Como uma Uma reunião Assim De um De um cancioneiro Meio que deixado de lado Assim Cancioneiro muito rico Do Brasil Mas que Que acaba sendo esquecido Aí, né? Pela mídia e tal E aí eu fiz uma seleção De 30 músicas E mandei para o Lula ouvir Eu não falei com ele Depois disso Mas segundo O Manuel Caetano Ele depois Eu mandei as músicas Num pendrive Com uma cartinha Explicando sobre elas Ele me devolveu Uma cartinha Muito carinhosa Me convidando Inclusive Para fazer parte Lá da Da caravana dele Depois que ele saísse Mas Segundo o Manuel Caetano Ele ouviu E se emocionou bastante Com as músicas Escolhidas E foi bacana A intenção Também Não foi só De Preencher Ali Com uma certa Poesia A vida Do Lula Naquele momento Mas também De resgatar Essas músicas Que eu acho Que de alguma forma Deve fazer muito Parte da vida dele Da vida dos brasileiros Da vida do sertanejo E do homem do campo Das pessoas do campo Das pessoas do campo Músicas com muito sentimento Muita poesia Tinha de tudo um pouco Assim Não tinha um estilo único Mas eu busquei Essa coisa Da riqueza poética Do nosso cancioneiro E foi assim Com essa história Muito bom A Ana Tu falou aqui Do povo nordestino E aí Eu lembrei Eu separei aqui Eu tenho um amigo Com essa coisa Do meu Meu programa Que eu tenho No Bimbrogado Sarau de Libre Que homenageia Músicos E apresenta Novos músicos Tem um cantor Compositor No nordeste Em Pernambuco Que se chama Neudo Oliveira E o Neudo É ligado ao MST E foi via Neudo Que eu soube Que o MST Sempre teve Festival de música Festivais de músicas A maioria Voltada Para a questão Do campo E Cheguei A assistência Do Neudo E de outros artistas Cantando Nesses festivais Do MST E aí Eu vou ler aqui Rapidinho Uma letra dele Que a Ana falou Em aboio E me veio aqui E eu já anotei Isso é um aboio Por justiça e paz É de 2016 Aí ele fala Nosso aboio Por justiça e paz Rompe barreiras No seio Dessa terra Ele é bem Mais forte Do que armas Do que armas Covardes E traiçoeiras Dessa guerra Aí me lembra Isso muito Me lembra o Lula Essa parte Que a gente Não precisa De migalha A gente Quer reforma agrária Quer crédito E apoio Para cantar Mais forte O aboio Água na garganta Desse chão A gente Não precisa Desmola A gente Quer mesmo É escola Saúde Moradia Mesa Farta De pão A gente Paga Para tudo isso E mesmo Que tenha Reboliço Vamos refazer Nossa história Nesse sertão E é Muito interessante Isso que eu separei Ontem Porque é de 2016 É uma coisa recente Mas mostra Que a coisa já vinha Esses artistas Existem Estão aí Estão na luta Estão Lutando bastante O Edivaldo Edivaldo Santana Estão me ouvindo? Se quer Se quer apresentar Uma das músicas Que você separou Para nós Conta um pouquinho Sobre ela E Apresenta para nós Aquele poema Aquela letra Do Chico César É parceria Com o Carlos Renault Ok Aquela parte Que você falou aí Pois é Vou cantar uma canção Que fala no tema Atual Não foi resolvido No Brasil Talvez na época Do Lula Foi um pouco mais resolvido Mas não foi resolvido No geral Mas o único momento Que teve Uma satisfação Um pouco maior Foi o do Lula A gestão do Lula Com o presidente Homens e mulheres Todo dia cedo Saem pelas ruas Procurando emprego Ando o dia todo A cidade inteira Para pão e água Nada na cadeira No final da tarde Ele para Para beber Esse águia Olha para o filho E bate o desespero A fome é um bicho Que mata primeiro Cara com satisfação Tá difícil de se ver Nada disso tem mais graça E essa dor não cansa De me aborrecer Cara com satisfação Tá difícil de se ver Nada disso tem mais graça E essa dor não cansa De me aborrecer Ela volta para casa Antes que a noiteça A pressão subiu Tem dor de cabeça Fala pra vizinha Como tá difícil Faço qualquer coisa Mas não tem serviço Dizem que isso é praga Que o homem inventou Robô que tira Trampo de trabalhador Olha para a filha E bate o desespero A fome é um bicho Que mata primeiro Olha para a filha E bate o desespero A fome é um bicho Que mata primeiro Cara com satisfação Tá difícil de se ver Nada disso tem mais graça E essa dor não cansa De me aborrecer Cara com satisfação Tá difícil de se ver Nada disso tem mais graça E essa dor não cansa De me aborrecer Muito bem Obrigado Edivaldo Ô Vitor Me diz uma coisa Você que é o biógrafo Do André A música de protesto Interferiu No restante da vida dele Vamos dizer assim Ele sofre sequelas Por ter feito Caminhando Por ter feito outras músicas Então Austin Eu acho que ele ficou Muito marcado Por uma ou duas músicas Quando na verdade A obra do Vandré É muito mais do que isso Quando alguém fala Do Vandré Vai lembrar sempre Para não dizer Que não falei de flores Ou Caminhando Vai lembrar de Desparada Uma música que ele compôs Com o Theo de Barros Que ganhou o festival Da Record em 66 Empatada com a banda Do Chico E acho que não muito mais Do que isso E o Vandré fez Aliás o Vandré Como tantos da geração dele Começou na Bossa Nova Ele é mais um filho Vamos dizer assim Da Bossa Nova Fez canções românticas Fez parceria com Com o Carlos Lira Então sim De fato Depois ele falou Usou uma expressão De música participativa Porque ele também Como próprio Carlos Lira Ele não se contentava Com aquele universo Meio cor de rosa Da Bossa Nova Do Barquinho Da Flor E achava que sim Pelas condições da época Pelo momento que a gente vivia Isso aconteceu Não só na música A gente pode lembrar Do movimento do cinema novo Que é mais ou menos Da mesma época Era um período De transformação no Brasil De industrialização também E quando também Os artistas começaram Uma aproximação Se a gente vai lembrar Do movimento Opinião Teatro-opinião Artistas da classe média Se aproximaram Dos sanguistas do morro E começou Isso Que proporcionou O que se chamou Foi se chamar Depois de canção de protesto No caso do Vandré Ele ficou Ele se marcou muito Profissionalmente E marcou a vida dele Porque depois que ele cantou Caminhando Em 68 No Maracanazinho Ele teve que sair Do Brasil Saiu no Brasil Um pouco depois Meses depois Chegou a ficar escondido Na casa Da dona Nassi Viúva do Guimarães Rosa No Rio de Janeiro Até conseguir sair É verdade que ele saiu do Maracanazinho Já para o interrogatório Não Isso Não Isso aí tem Algumas histórias Que se contam Logo depois do Maracanazinho E o Maracanazinho Ele Quem foi preso Um pouco mais para frente O Caetano O Caetano e o Gil Foram presos O Chico não foi preso Foi detido Para o interrogatório Mas todos eles Dizem que Nos interrogatórios Os militares Queriam muito saber Sobre o Geraldo Vandré Porque a música Fala explicitamente Dos militares E o curioso É que o Vandré Nunca foi um antimilitarista E ele passou a vida Tentando explicar isso Ele chamou Caminhando De uma crônica Crônica social Uma crônica da realidade Ele nunca foi Contra os militares Mas acabou sendo Marcado por isso E isso prejudicou Eu acho Profissionalmente Porque ele foi sempre Lembrado como cantor de protesto Coisa que eu acho Que ele nunca foi A gente pode lembrar De músicas belíssimas Que ele fez Músicas românticas Inclusive Mas as pessoas Acabam não conhecendo E quando eu fiz o livro Inclusive eu tive Essa preocupação De mais importante De uma série de lendas Que se formaram Em torno do Vandré O mais importante Era conhecer a obra dele Ele gravou Só cinco LPs Então é uma obra Relativamente curta Mas seis músicas Muito bonitas Que precisam ser conhecidas Eu falei No Guimarães Rosa O Vandré Musicou Fez a trilha sonora Do filme O Orivede Augusto Matraga Que é um dos filmes Que eu acho Mais bonitos Que já foram feitos No Brasil E acho que pouca gente Conhece hoje em dia Com Leonardo Villar Inclusive E uma das músicas Que está no Bacurau No Bacurau Exatamente O Requiem para Matraga Toca no começo E no fim do filme É uma boa lembrança E ver a atualidade E a importância da obra O Vandré pesquisou Moda de viola Numa época Que a moda de viola Era vista com certo preconceito Aqui somente Nas regiões urbanas Disparada Nada mais é Que uma moda de viola Mas ele fez outras Então Responde a sua pergunta Eu acho que sim Prejudicou Ficou muito marcado Profissionalmente Acho que De certa forma Como o Edivaldo falou Colocaram o Vandré Num instante ali Cantor de protesto Coisa que ele não foi Coisa que o Chico não é Que o Taiguara Também não é Embora tenha feito Muitas músicas assim E prejudicou Claro A vida dele Porque ele foi forçado A sair do Brasil Por causa de uma música Chegou a ser casado Porque ele era Funcionário público Perdeu o emprego dele Deve que sair do Brasil E sofreu muito Lá no exterior Então Você viu o estrago Que fez uma música Na vida pessoal Agora claro Não vamos deixar De reconhecer O valor dessa música A importância histórica Que ela teve Para a nossa canção E Que é usada até hoje Às vezes até indevidamente Por alguns movimentos O Chico O Chico O Chico Buarque Ele fala Que Eu queria perguntar Depois Perguntar para o Edivaldi Para a Ana Ele diz que Ele mesmo Dá a impressão Que ele não gosta Muito De De lembrar Dessas músicas Do momento Que fez E tal Como disse Também do Gil Que não canta cálice Que é dele E do Do Chico O Chico fala Que Algumas músicas Ele fez com raiva E ele fala E a raiva Para o processo criativo É muito ruim Ele falou Eu não vou dizer Que eu não gosto De todas as músicas Daquela época Eu gosto de algumas Mas tem outras Que eu não gosto Que eu fiz com raiva Né Interessante isso Né Esse depoimento E ele conta Também do desgaste Que era Hoje vira folclore Né O desgaste Que era A relação Com a censura Ele falou Poxa Eu ficava em casa E o advogado Da gravadora Ia para Brasília Para negociar A liberação Da música Que estava vetada Aí ele conta Num vídeo Da música Aquela que Na barriga da miséria Nasci Partido alto Ele conta Que ele está em casa O advogado Liga para Olha Eles não querem Deixar passar Brasileiro Nasci brasileiro Não Na barriga da miséria Nasci brasileiro Eles estão propondo Para mudar Para batuqueiro Você topa? Ah eu topo Vai Eu vou fazer o que? Topo? Então O censor Acaba virando Meio que um parceiro Né Uma coisa Maluca isso Titica Jesus Cristo Ainda me explica Como é que pôs No mundo Essa pobre Titica Teve que mudar Para Coisica Porque Titica Não podia E tal Né Então Eu acho Que tem isso Com eles É muito Doído Para eles Assim como Eu tenho um amigo O Rui Xavier Que foi preso Político Ele não lê Livros da época Sobre as Prisões políticas Porque ele não consegue O cara que viveu Aquilo Para eles Deve ser muito complicado Eu tenho uma questão Aqui que levantaram Eu queria falar Com o Edivaldo Santana Que é um Homem urbano Um músico urbano Que pergunta Que a Maria Máximo Pergunta Se o movimento Hip Hop Brasileiro Não é De protesto É de protesto Também O movimento hip hop É lógico É lógico Até porque É um épico urbano O rap É a voz Da rapaziada Na quebrada O rap Acabou se tornando Uma forma Do cara se expressar E falar das dores Dele A gente vê isso Em vários autores Como Mano Brau Como Sabotagem Tem vários outros Alguns que gravaram Comigo O rap O rap O taíde Alguns Talvez A grande música De protesto Popular Porque chegou 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 nas pessoas O rap Chegou nas pessoas Saiu das pessoas E chegou nas pessoas O Diário de um Detento É um sucesso Nacional Uma canção Que se tornou A parceria Com o cara Que estava na cadeia O letrista E o Racionais MC E o Mano Brau Virou Aquilo é uma Uma realidade Prisional brasileira Fantástica Então o rap Tem Nós que temos Uma força Já natural Do protesto Não tem Não estávamos Fazendo rap De brincadeira Não faz assim Olha isso aqui E tal Agora O que eu acho É que Tem muita gente Fazendo coisas E o rap Ele teve O escoamento Natural Que eu acho Muito fantástico O que foi feito Independente Fora do Dos conglomerados Multinacionais Eu lembro até Muito bem Quando o Racionais Recebeu o prêmio Da MTV Eu era um dos convidados Que eu estava lançando Um vídeo na época Também O Caxim E eu via Isso acontecer Para mim Foi uma coisa fantástica Que eu via Os caras ali Tiveram que dar o baço A torcer O negócio bancado Pelas multinacionais Que as gravadoras Que pagavam Aquela festa ali Que acontecia lá No IMB Cheio de jornalista Whisky na mesa O que você quisesse Estava tudo lá E os caras Foram lá buscar o prêmio Foi muito legal Aquele tipo De atitude Da música E aquilo vazou Aquilo vazou Agora tem muita coisa Que não vaza Não vaza Porque não interessa Para os caras Vazarem Como eu disse lá Há um tempo Eu falei um pouco Na outra fala Minha Sobre a segmentação A rádio toca isso aqui A outra toca isso aqui Os caras conseguiram Fechar os bloquês Você vai pegar Em São Paulo Quais as emissoras Que tocam Alguma música brasileira Que não seja Já estabelecido Que não seja já estabelecido Então a Rede Brasil atual A Rádio Brasil atual A USP São duas emissoras Num diálogo Quatrocentas Trezentas Que tem Você vê como é Que é muito pouco A representatividade O escoamento Disso é muito pouco Agora eu acho que o rap Eu gravei Uma Uma parceria Com o Arnaldo Antunes No parceiro da Acertaram aquele E o amigo dele O de blusa listrada Com a namorada O menor correu Seu irmão morreu O seu pai sumiu Nunca mais se viu O de short azul Camisa vermelha Sobre o peito Dois estão feridos Mas sete escondidos E os outros seis Já viraram três Quem tava do lado Também foi queimado E foi descabar Não pode falar Ninguém teve perna Ninguém teve dó Naquela família Só ficou a vó E naquele corpo Osso de riunha Ninguém quer o troco Ninguém testemunha Não deu na TV Nem deu no jornal Não foi pra cadeia Nem pro hospital Não teve caixão Nem teve funeral E tem muita gente E achar normal Acertaram o quê? E o amigo dele O de blusa listrada Com a namorada O menor correu Seu irmão morreu O seu pai sumiu Nunca mais se viu O de short azul O pasto de urubu Camisa vermelha Sobre o peito Dois estão feridos Mas sete escondidos E os outros seis Já viraram três Quem tava do lado Também foi queimado Quem pôde escapar Não pode falar Ninguém teve perna Ninguém teve dó Daquela família Só ficou a vó E daquele corpo Osso de riunha Ninguém quer o troco Ninguém testemunha Não deu na TV Nem deu no jornal Não foi pra cadeia Nem pro hospital Não teve caixão Nem teve funeral E tem muita gente Que acha normal Muito bem Obrigado Edivaldo Edivaldo Só uma informação aqui O Carlos Vugo Basílio Ele pergunta Essa primeira música Que você Cantou E sobre essa também Agora Em que álbuns Estão essas músicas Essas duas Estão Reserva de Alegria Que foi até um disco Premiado O novo O disco ganhou Ganhou Ah, ganhou Foi na categoria De canção De música brasileira Foi laureado Nesse Juntamente com O falecido Saudoso Ronnelly Os nossos dois Discos Foram os discos Que ganham O prêmio de música brasileira De 2007 Essas duas Músicas As duas Estão No Reserva de Alegria Carlos No disco Reserva de Alegria Que tem Obrigado Nas Plataformas digitais Essas coisas Tem Obrigado Ana Decker Oi Fazer uma pergunta Meio íntima Pra você Que eu te conheço Algum tempo Não é muito íntima Não Você já teve Algum problema De repercussão maior Na sua carreira Em relação A sua postura Política Poxa Acho que sim Acho que sim Porque Eu estou aprendendo Não sei se isso é bom Se isso é ruim Mas estou aprendendo Diante de algumas situações Ficar mais quieta Assim Mas já paguei o preço Algumas vezes Especialmente Lá na República De Curitiba De ser limada De edital De show Inclusive por amigos Assim Por ter uma posição Uma posição Social E política Contra as instituições Culturais De lá No caso Contra a Fundação Cultural E contra o próprio prefeito Em vários anos Diferentes Já paguei Por esse preço Sim E viu Washington Eu queria aproveitar Aqui a nossa intimidade Nossa amizade Que eu não posso deixar Passar essa história Eu queria declarar Aqui que eu sou Muito fã Do Edivaldo Cara Eu conheço ele Há uns 15 16 anos Através de um grande amigo meu Lá de Curitiba Que é o Luiz Alceu Que na época Ele tinha o Hermes Bar E ele fazia Festival de Blues E tal E o Edivaldo Foi convidado E na época Eu trabalhava Com produção Com o Luiz Alceu E eu fui buscar O Edivaldo no hotel Fui levar E assim Foi o Luiz Alceu Que me apresentou As músicas dele E eu acho Eu queria reformular Aqui duas coisas Que eu falei Na minha primeira fala O que eu quis dizer É o seguinte É que uma assim Eu acho que Eu acho que sim Em que há muita produção De música De protesto E de músicas Que relatam O nosso contexto social O que eu acho É que a gente De um modo geral Não tem visibilidade E com essa Rapidez E excesso De informação Acaba não chegando Como o Edivaldo falou É pesado A luta é muito maior É isso que eu quis dizer Então na verdade Eu concordo ali Com o Vitor E com o Edivaldo E a outra coisa Que eu queria dizer Além da minha Platação de amor Aqui pelo Edivaldo É que eu acho De fato Da discografia Do pouco da discografia Dele que eu conheço Eu não conheço Nada mais ou menos Eu acho tudo muito bom E eu acho o Edivaldo Além do rap Da perifa de São Paulo Que é muito Realmente muito Atuante Eu acho o Edivaldo Uma grande voz Atual E de protesto Por mais que ele possa Não se considerar Um compositor De protesto Mas é um cara Que está muito ligado A essas questões sociais Todas que a gente vive Então Poxa Parabéns Edivaldo E obrigado Eu acho que você É uma grande voz mesmo Para nós todos Aí Puxa Quando você Falou que ia elogiar Uma pessoa Pensei que era A minha Que eu ia falar Que você era Minha tieta Minha fã Você Eu elogio E te imitando O Edivaldo merece O Edivaldo Tietado Pela grande Anadeca Que maravilha Coisa linda O Ana Deixa eu ver aqui Quem é Não sei Se é homem ou mulher Neumar Rocha Só pede para você Citar alguma das músicas Que você enviou para o Lula Se você lembra Algumas delas Quais duas músicas Que você selecionou Quanto foram Foram 18 Músicas é isso Não Foram umas 30 músicas Eu mandei Puxa Tanta coisa Depois eu posso até Relacionar Eu devo ter isso Mandou de protesto Alguma de protesto Não De protesto Ah deve ter Com certeza Mas eu não Lembro agora Eu lembro de uma Do Pena Branca Chavantinho Que é muito linda Que se chama Perguntas Que começa assim Aonde está você Bem brejeira Do campo Vê se me responde Ao menos Por favor Eu lembro dessa Eu lembro que eu mandei Eu mandei muita Música latino-americana Para ele Mandei umas Violeta Parra Mandei Alfonsina E Elmar Mandei Mandei muita coisa Para ele Mandei Mandei de todos Música de todos Os cantos do Brasil Eu posso depois Relacionar Se tiver como Fazer isso A gente pode mandar Para ela E para vocês todos É Elmar É Elmar Rocha O Vitor Nuzio Está lembrando Que é uma grande Conhecedora de música Elmar Rocha Que fez a pergunta Ah que legal Vamos mandar para ela Eu mando depois Vamos ver aqui Mais alguma A Magali Joana Correia Nossa amiga Magali Dizendo Perguntando O crioulo consegue Estar dentro da periferia Quebradas E ao mesmo tempo Entra na classe média É um fenômeno É um fenômeno Mais atual Ela está falando Do Desse processo Do crioulo Também É Também A isso O Edivaldo também Podia nos ajudar Nesse sentido Porque também O cara fica Meio preso O cara Como crioulo Como mano O braço Esse pessoal E data Ostentação Porque fica naquela coisa De achar que o artista Tem que ser Tão miserável Vamos dizer assim Quanto a música Que ele canta Tão sofrido Quanto a música Que ele canta Tem esse drama Também Não é Edivaldo Eu acho O seguinte Se for falar Por mim Porque a gente Não pode falar Pelos outros Porque se não Fica uma coisa Assim Bota a boca Para falar do outro Eu acho Que A gente Cada um Sabe as dificuldades Que tem As dificuldades Para sobreviver Para comer Para se alimentar Porque todo mundo Quer comer bem E todo mundo Quer comer bem Deve morar bem Não só o artista Qualquer um Cidadão Precisa comer bem Precisa se alimentar Precisa festejar Precisa celebrar Todos os cidadãos O nosso sonho É que todo mundo Fique assim Não é? É o sonho Todo mundo Fique bem E coma bem Se alimenta E o artista também Claro O artista também Uma coisa É você ficar É a fama Você ser famoso Você ser Ganhar bem E tal Que alguns Ganham bem Tem o direito deles Eu não sou contra Quem ganha bem Eu acho Às vezes Que tem uma diferença Entre Pessoas que são mesmo Que botam a cara Mesmo Como foi falado No começo Pessoas que realmente São Que estão Que guardem a arte Os sentimentos Os sentimentos Que ele tem Ele consegue expressar Com a arte dele Não tem Não tem muito enrosco Não tem muito E tem talento também Que alguns Eu até acho Que alguns tem E outros não Eu acho Que alguns Forçam a barra Forçam a barra E Mas não Não deixa de ser Um cidadão Que tenha Responsabilidade Não estou dizendo Não tem o nome De ninguém com isso Mas responsabilidade Com o seu momento Com a sua história Por exemplo Nós temos compositores No Brasil Já De outras gerações De outras épocas Que nunca foram reconhecidos Que fizeram obras geniais Entendeu? Tipo Você conhece Em um pedreiro Valdemar Se não conhece Vou lhe apresentar Não é cedo Pega o trem Da circular Bastante a casa E não tem casa Para morar Leva a marmita Embrulhada No jornal Se tem almoço Nem sempre tem jantar E o Valdemar Que é mestre no ofício Constrói um edifício E depois não pode entrar O Valdemar Que é mestre no ofício Constrói um edifício E depois não pode entrar Pois é Júlio Batista E Roberto Marinho Então Nós temos Isso é doutor Um exemplo só Não tem 500 Não tem Acorda Maria bonita Levanta Vem fazer o café E o dia já vem Laian E a polícia Já está de pé Acorda Maria bonita Levanta Levanta Vem fazer o café Que o dia Já vem Laian E a polícia Já está de pé E aí Segue Canções Do cançoneiro Que fala de momento De enfrentamento De tal Eu acho que todo mundo Tem que comer bem Como eu disse no começo Se alimentar A vida é boa Tem que ser boa Para todo mundo Para o artista Para o trabalhador Para o mecânico Para o metalúrgico Para o jornalista O rapaz O Washington Tem que comer bem Para ficar fortinho Para não pegar doença Todo mundo tem que se alimentar A vida tem que ser boa Para todo mundo A gente luta por isso Só que não é assim Nós sabemos que não é assim Que temos mal Que não gosta de dividir Que não quer que você fique bem Isso acontece No mundo todo E aqui nós estamos passando De novo Por isso Na mão dos malas De novo Integração de posse Isso aí Ó Washington Deixa eu falar uma coisinha aqui Vai Washington Washington Olha A gente tem aqui Uma situação Eu tenho que contar Para vocês Tenho que contar Para vocês Porque eu e o Washington Embora Não tivéssemos A gente é do mesmo lugar A gente é da Vila Maria E a gente Já puxou O Edivaldo Santana Também lá Para a Vila Maria Ele que é do vizinho Da Zona Leste E o nosso povo ali E viu Edivaldo está tudo assistindo E ali Viu Ana A gente também é super fã dele A Rosária está ali Pedindo inclusive Para você falar um pouco Um pouco das suas histórias De lá É isso aí Washington É isso aí Maria Zilda De volta Fala um pouquinho Da periferia Da locura Que é aquilo ali Da Zona Leste Da Zona Leste Barra pesada Que é A Vila Maria Só não é Zona Leste Para quem não conhece É porque O pessoal da Vila Maria É o Rio É até O Rio separa A Zona Leste Da Zona Norte Só isso Mas É O povo da Vila Maria Um abraço Um beijo Um beijo Para todo mundo aí Da Vila Maria Que eu conheço demais Adoro Adoro ir lá Adoro o respeito Que eles têm por mim Que eu tenho por eles Todos Inclusive eles cantam canções Minhas e tal Para falar Lá o sarau deles É um sarau maravilhoso O sarau da Maria É maravilhoso Viva o sarau da Maria Adoro Vou ligar a Ana Para participar Com a Maria É Estou dentro Eu quero fazer Uma pergunta Para os três Ana vai adorar lá Ana vai adorar lá Vou Me chama que eu vou Você quer que eu falo Sobre o São Miguel Aqui é isso? Isso Fala um pouquinho Sobre o São Miguel É isso Então Eu Na São Miguel Tem várias coisas interessantes O menino aí O Vitor Vai fazer Uma biografia Do Hermeto O Hermeto morou Na São Miguel Você sabe Não é Vitor Deve saber O Hermeto morou Na Vila Mara Ou ele não fala mais Que mora Morou na Vila Mara Ele acha que a casa Que está lá É dele Não sei Ele entendeu Ele morou Morou na Climação Também Vamos Isso Mas então O São Miguel É um bairro Um bairro Que Não sei como é O estado da Vila Maria Direita Mas era um bairro Que se tornou Um bairro Com a indústria Com a revolução industrial Que na verdade Era uma aldeia De índios Talvez um dos bairros Mais antigos de São Paulo Porque tem uma capela Da 600 Que é de 1600 É uma capela Que foi construída Ali na Marra Pelos índios Já a igreja Já tomou No conta lá É Assassinaram Um monte de índios Acabaram Para os índios Que tinham lá E Virou Uma coisa assim De Cara que vinha da Europa Cara que vinha Virou uma mistura Como é E um cara que veio Do Nordeste Para trabalhar A maioria Trabalhar em São Paulo Numa fábrica gigante Que tinha lá Chamada Nitroplica Empregava de 5 a 10 mil Pessoas E funcionários E as pessoas Sempre trabalhavam lá Minha mãe E meu pai Que era um Minha mãe Vem do Bernaduco Vem de Viajura Meu pai Vem do Cercão Do Piauí Vem da região De São Raimundo Nonato Se encontraram Formaram um monte de filho Como vários outros filhos Fui criado ali Em São Miguel Houve uma vida muito bacana Mesmo pobre Com dificuldades Mas assim Jogando bola na rua Ouvindo de tudo Eu era Meu pai tinha uma Uma vençãozinha Junto com a minha mãe E eu era o avião De cachaça Da minha mãe Porque eu ia lá Lá no bordel E levava Minha mãe Botava umas garrafinhas De cachaça Para me levar Para as minas Então naquela época Eu levava a cachaça Para as minas E ficava ouvindo Bolero Ficava ouvindo Temar Dutra Ficava ouvindo Carlos Alberto Ficava lá na zona Na Casmina Então foi criado Meio solto Meio assim Juntamente com meus irmãos Uma vida estudando Com meu pai Sempre gostou Que a gente estudasse E lá E depois de muito tempo Fui estudar Trabalhar Trabalhei desde A gente é pobre Trabalhar desde privete Vende sorvete Engaixa sapato Faz tudo Que é possível E depois eu fui Trabalhar na fábrica Na época Não tinha nem metrô Trabalhava numa fábrica Na Moca Chamada Amigo Uma fábrica de brinquedos Trabalhei três anos Acho que eu tinha Treze anos e meio Quando eu fui Para essa fábrica Trabalhei até os dezessete Depois trabalhei Na nitroquímica também Porque eu sempre joguei bola E aí tinha um campeonato interno Os caras precisavam de jogador E a gente precisava ganhar um dinheirinho Para ajudar a família E fui jogar Fui trabalhar na nitroquímica Para ajudar na despesa da casa Aí comecei com uma vida de cantor Gravei meu primeiro disco Com uma banda Que a gente formou Chamada Matéria Prima E aí fomos lançados Na chamada Mídia Oficial Fantástico Clube dos Artistas Silo Santos E tudo que imaginário Em mídia Foi o primeiro disco Da Chanteclete Uma música que foi gravada No Rio de Janeiro Para a Globo Chamada Maria Gasolina Também nunca mais vi esse vídeo É um videoclipe Na época a gente fazia videoclipe Com Raul Seixas Com Neymato Grosso A gente fez também esse vídeo Depois gravamos mais um disco Na CBS E aí em 78 A gente veio meio descontente Com o sistema todo Que vivia Porque a gente não sabia Que era aquele rolo todo Que tinha jabá Que tinha jabá As coisas não eram assim Ninguém vira artista De uma hora para outra E tal E a gente estava meio descontente Com tudo isso E juntamente com outros artistas Lá em São Miguel Alguns deles Eu posso até citar Na época Aquele Yamazaki Sacha Arcanjo Parecido Severino do Ramos Saudoso Pedro Pérez Nelson Moriz Rabiruanda Bem saudoso A gente se juntou Para fazer uma Estrada paralela E a gente se encontrava Nos botecos Tomava pinga E falava Não precisamos mudar isso aqui E calma E nessa mesma época Tinham dois antropólogos Da Unicamp Um cara chamado Antônio Augusto Arantes E outro Tadeu Gilio Que tinha um projeto De revitalização De monumentos históricos E São Miguel Como tem uma capela Sem cientistas Seria Poderia se tornar Um centro cultural E aí Em cima dessa tentativa De se tornar um centro cultural Foi fundado um movimento Chamado Movimento Popular de Arte Que durante dois meses Ocupou essa capela Com atividade de teatro Dança, música Artes plásticas E tudo que você imaginar Que acontecia na periferia E ali Talvez seja o primeiro Agrupamento artístico Antes do hip hop Porque isso é em 78 E ali a gente começou A ocupar a praça Que virou praça do forró Virou praça do forró Porque a gente fazia Um som de forró Quando acabava a missa A gente ficava o dia inteiro Fazendo teatro Dança na praça E quando acabava a missa Era sete Que era oito horas A gente mesmo fazia um forró E o povo saia da missa E ia dançar o forró Na praça E aí por isso Que virou praça do forró Porque a gente tocava A multidão que saia da missa Ia dançar forró Era uma beleza E aí esse movimento Talvez Como eu disse Talvez o primeiro Agrupamento mais importante A ser da periferia Depois teve os rappers Teve outras coisas Mas esse movimento Eu fiz parte Juntamente com um monte de gente Gravamos um disco Temos um especial Para Da TV Cultura Que foi dirigido Por Roberto Santos Fizemos um LP Que foi lançado Que foi gravado Na Eldorado Na época Fizemos o que a gente Mesmo produziu E E aí fizemos Uma revolução Porque a gente Era ligado Os movimentos Políticos e sociais Porque eles estavam Vivendo o momento De abertura no Brasil De diretas E Movimento de greve Do ABC Estava acontecendo Uma evolução política No Brasil Sério E a gente Estava no meio Daquilo E foi muito interessante Porque eu aprendi muito A gente aprende muito Nessas horas Porque Tem um intercâmbio Tem um cara que vinha De lá Outro que vem de cá E a gente começou Também a trazer A outros artistas Na última fase Do movimento A gente Inclusive tocou Quando um papo Teve aqui no Brasil O João Paulo II A gente fez Que fez a parte musical Para 140 mil pessoas No Morumbi Acho que foi em 1980 Não sei Mais ou menos Isso aí E esse movimento Ele foi muito Espontâneo E ele acabou Gerando Muitas coisas boas Aconteceram Casas de cultura Oficinas de cultura Coisas que não tinham Na periferia Não existiam Começou por puxar Essa bola para cima O movimento Plariado E a gente conseguiu No último final Quando o Jean-Francesto Garnier O ator Saudoso Ele foi secretário De cultura De São Paulo Ele tinha uma ideia De como a gente De botar arte E poesia E lazer E cultura Na periferia E aí ele começou A bancar um circo Lá em São Miguel E em outros lugares Também Na Zona Norte Ele bancou um outro Na Zona Sul Um outro Ele espalhou Circos na cidade E aí a gente Em São Miguel Fez um NPA Circo Onde a gente levou De Belchior De Enesita Barroso De Paulo Moura Saudoso Paulo Moura De vários artistas Orquestra Sinfônica Juntamente com os artistas locais A gente O que a gente fazia Na rua e na praça A gente começou Fazendo circo Oficina de dança Oficina de música Oficina de teatro Poesia pornoerótica Poesia concreta Galco Matuso Não saia de lá Era amigo desse menino Quer dizer Era uma ebulição Fantástica Onde se na periferia Todo mundo queria Ir para São Miguel E eu Graças a Deus Estava naquele meio Daqueles caras E a responsabilidade De mim Era de coordenar Essa A parte Estética Artística A relação Com os artistas E com quem Ia se apresentar E tal É uma parte da história A história é muito mais longa Porque aqui eu vou falar até amanhã Nem eu vou falar mais nada Mas então O MPA Talvez seja Um símbolo Assim Fantástico Que nós Tivemos Muito forte Depois do livro Depois do livro Do Hermeto O Vitor Nuzzi Vai fazer um livro Sobre o Elivaldo Santana Boa Muito boa O que já eu faço Deixa eu fazer Eu estou Conta para os três Eu acho que a gente Está encaminhando aqui Eu não sei Eu não sei se nós Já estamos encaminhando Já para o final Mas aí a Marisilda Que diz É o nosso tempo Mas eu queria fazer Uma pergunta Para os três Sobre o nosso tema Qual a música De protesto Que vocês Têm na cabeça Que vocês gostam mais A que mais emociona Vocês Começando pela Ana Decker É uma música Que sempre está Presente aqui Na minha vida Especialmente De 16 para cá Já cantei ela Muito parede Já cantei ela Até chorando Assim Na época Que derrubaram A Dilma Não me conformava Com aquilo Não me conformo Até hoje E achei Acho ela Bem atual Que é Aquela música Do Taiguara Terra das Palmeiras Que fala Sonha Da terra Das palmeiras Onde andará Teu sábia Terá ferido Alguma asa Terá parado De cantar Essa é uma música Que eu elejo Ela Assim Como uma das fortes De protesto O que é interessante É que Estava até comentando Outro dia Acho que Outro dia Falei com o Vitor Nuzzi Também Que o Taiguara Ele queria fazer Música de protesto Mais ferrenha Mais fodidaça Sabe Mas ele só fazia Música mais romântica Mais sabe E essa música Mesmo assim Tem um romantismo Tem uma Uma melodia bonita Não é uma música A ferro e fogo É uma coisa Coisa do Taiguara mesmo Coisa linda Mas é forte É bem forte De letra De melodia De interpretação Dele Tudo Você cantando É muito musical É E Vitor Qual que é a sua música? Bom Antes de responder Essa música Que a Ana Lembrou De um disco De um disco Incrível Do Taiguara Emira Taíra Ipe Não sei se a pronúncia É exatamente esta É um disco Que foi Totalmente censurado Na época Em 1976 O Taiguara Não conseguiu Recolher o disco E Sequer o show Tinha um show Que ia acontecer Na região das Missões No Rio Grande do Sul Também não teve o show O Taiguara Aliás Foi um dos motivos Que o Taiguara Saia do Brasil Ele juntou um time Para esse disco Ele juntou Na casa dele Um bando de músicos Assim O próprio Hermeto Participou Fez arranjos Para esse disco E Esse disco Foi 100% censurado É um Uma triste lembrança Aqui Para Para a música No Brasil E o Edivaldo Você falou Eu queria lembrar Você falou Do Hermeto Em São Miguel Quem era vizinho Do Hermeto Pascoal Em São Miguel Paulista Era a Roberta Miranda Elas moravam Um de muito Em frente Com o outro Mas a Roberta Miranda Ainda não era A Roberta Miranda Era só uma vizinha Que brincava Com os filhos Do Hermeto E Inclusive O Hermeto Nessa época Tocava na noite Uma das filhas Dele me contou Que ele ia Até o trem Com a mulher dele Com a Ilza Só que era terra Então tinha Caminho de lama Ele ia com o tênis Quando chegava Na estação Ele tirava o tênis E ia para a Ilza E para ele poder Ir tocar na noite Com o sapato limpo Porque se ele fosse De sapato Até a estação de trem Ele não conseguiria cantar Então Aí a Ilza Levava o tênis de volta O tênis todo sujo E tal Tempo de São Miguel Bom Se é para lembrar É difícil Mas Uma música Só Uma Uma música Uma música Puxa vida Então Você falou do cálice Cálice é uma canção Que para mim Toca muito Porque De uma época Pesada Uma música pesada E que foi composta Em uma semana santa Por isso que lembro A questão do cálice O Chico e o Gil Fizeram essa música Em uma semana santa Em 73 E aí a música Não pôde ser tocada No próprio show Os microfones Iam sendo desligados Mas acho que Se é para escolher uma Eu vou escolher uma Que é muito representativa Da época Aliás A música que o Edivaldo Cantou Do Wilson Batista Roberto Batista É de 1948 Para ver como a gente Já tem música De protesto Eu e a Ana Eu e a Ana Somos amigas Do filho do Roberto Martins Jorginho Que mora em Paquetá Já fiz um show lá Só em homenagem Ao Roberto Martins Só Roberto Martins E o Pedro Valdemar Estava no repertório Muito legal Roberto Martins E o Gilson Batista Mas liga, Vitor Eu voto em Pesadelo Que acho uma música Muito Que fala muito Dessa época E tem inclusive O subtítulo Do nosso encontro aqui Remete a essa música Com os versos Do nosso Paulo César Pinheiro Muito legal isso Ele fala E o Paulo César Pinheiro É outra figura Fundamental De se lembrar Como autor Militante E cantante E de protesto Bacana De parceiro Parceiro Porque o que ele tem De parceiro Esse homem Eu acho que Se pegar de A a Z O Paulo César Pinheiro Tem parceria Então eu vou ler aqui Um pouquinho Do Do pesadelo Ô Austin Antes disso Antes disso Eu quero falar também Eu quero lembrar De uma música Que eu gosto muito Do Geraldo Vandé Eu quero responder Isso aí também É uma música É uma música Cara Que engraçado Tá bom Responde Responde daqui a pouquinho Deixa eu só fazer O pesadelo Eu lembro do pesadelo Gente Também Quando você ouve É interessante Isso né Eu ouço a música Mas eu lembro Do Chico Pinheiro Numa gravação dele Que vazou Ele protestando Pela Contra a prisão Do Lula E tomou um puxão De orelha Da Globo E ele Cita essa música E ele fala Que o Lula Ia voltar É emocionante Uma coisa emocionante Que o Chico Pinheiro Teve essa coragem Essa Hombridade De protestar Com a Globo Sendo responsável Pela Uma das responsáveis Pela prisão Do Lula E ele Soltou essa gravação Declamando Quando o muro separa Uma ponte une Se a vingança encara O remorso pune Você vem Me agarra Alguém vem Me solta Você vai na marra Ela um dia volta E se a força é tua Ela um dia é nossa Olha o muro Olha a ponte Olha o dia de ontem chegando Que medo você tem de nós Olha aí E tem aquela parte Você corta um verso E eu escrevo outro Essa música é maravilhosa mesmo E você, Edivaldo Eu acho que era essa também Não, essa eu adoro Eu adoro várias aí Mas eu gosto Por exemplo Bloco na rua Sérgio Sampaio Eu quero botar Meu bloco na rua Eu gosto pra caramba Assim Acho que pra mim Acho que eu sou um cara Meio pra fora E eu acho Essa música Muito emblemática Assim É uma música que junta Agrega Ela fala dos problemas Mas pra cima Sérgio Sampaio É a minha escolhida Nessa Sérgio Sampaio Que é uma figura maravilhosa Também Eu fico feliz Agora Oi Fala, Ana O pesadelo Todas as citações Muito maravilhosas Todas emblemáticas Eu acho Mas essa Do pesadelo Do Paulo César Pinheiro Com Eduardo Godin E a Márcia Daquele De um disco Muito importante E que ele todo De cabo a rabo De protesto Que leva aquele título É importante Que a nossa emoção Sobreviva Nossa emoção Sobreviva Eu acho Esse disco Assim Também Um disco Tão atual Eu ouvi esses dias Fiquei pensando Pô, olha aí Tá aí um disco Pra ser falado Acabei esquecendo E todo mundo Lembrou dessa música Legal Queria só ilustrar E a gente Tá falando aqui Do Roberto Martins E eu lembro sempre Lá no Sarau Delivery Que uma pessoa Que me marca Assim Eu sempre tive Essa preocupação Com crédito Mas o Jorginho Filho do Roberto Martins É que assentou Mais isso em mim Sabe Porque toda vez Que a gente Viu um show Lá em Paquetá Quando o artista Falava o nome Do compositor Ele corrigia Ou se não falasse O nome do compositor Ele falava E o nome Quem é De quem é essa música O Jorginho Preocupado sempre E dá crédito Então vamos dar O crédito aqui Que pesadeira Do Maurício Tapajós Também Só do Poço Tapajós Melodia Que era maravilhoso Também A Carmola Está me pedindo Aqui Me mandou um zap A Carmola está aqui Do lado Na parede Mas ela mandou um zap Porque eu fico Muito feliz Também Essa fala Do Edivaldo Sobre o artista Que consegue Sobreviver bem Que consegue Mas que mantém A dignidade Eu acho muito legal Também Tem todos os aspectos Como o Edivaldo falou Todo mundo quer comer bem Quer viver bem Com essa coisa Do Sarau Delivery Uma prima minha Lá de Pernambuco A Josi Ela me indicou Um monte De artistas Um monte De artistas Inclusive o meu Do Oliveira Esse que eu falo Que ele canta Música Do campo Mas tem um Que é muito interessante Chamado Flávio Leandro O Flávio Leandro Ele toca violão E canta forró Muito forró Ele é muito bem sucedido No Nordeste É altamente sucedido Ele tem uma Eu acho que deve ser recorde Para o povo do Nordeste Ele tem uma Uma gravação De uma música Que se chama De Malicuia No Youtube Que tem 13 milhões De audições De visibilidade 13 milhões E ele Tudo que ele faz No Nordeste Ele tem uma Putz E ele é um cara Que bate no Bolsonaro Todo dia Todo dia No Facebook Ele faz um texto Contra o Bolsonaro Ele está com Um grupo de 20, 30 pessoas Num sítio Desde o começo Da pandemia Ele mantém Essas pessoas Ele tem um estúdio Lá Ele tem Um estúdio musical E de gravação De vídeos E é um cara Maravilhoso Sabe E mostra Que ele não é Um cara indignado Assim Por causa do estado dele Não Ele é um cara Vamos dizer Socialista Um cara que se preocupa Que fala de todo mundo E é muito interessante O Flávio Leandro Que a Carmo Lembrou Se vocês puderem Dar uma olhada Canta maravilhosamente Bem Canta muito Luiz Gonzaga Também tem Muita música dele E é um dos caras Que Que estão nessa batalha Um outro Que é muito interessante É o Pedro Munhoz Pedro Munhoz Ele se intitula Trovador Poeta Tem uma voz rouca Uma voz forte E o Pedro Munhoz É gaúcho É o gaúcho Sempre lutou também Hoje ele está mais Ele foi muito MST Hoje ele está com MPA Movimento do Pequeno Agricultor E ele mora no Piauí Quer dizer Um gaúcho que sai do Rio Grande do Sul Morou uma época em Minas E agora está no Piauí E que também é um grande cantor De protesto De músicas Voltada contra Esse governo que está aí Então eu fico muito feliz De ter descoberto De ver que tem esse povo Que vai à luta Como a Ana Como o próprio Edivaldo O Vitor Nuzzi No trabalho dele Fico muito feliz com isso Mariselda Conta a sua história Não Era só para Na verdade Eu ia falar de uma música Do Geraldo Vandré Só para o Vitor Poder comentar isso Que é uma música linda Que fala assim Quando todos os tristes Quererem juntos Toda a tristeza Vai se acabar É muito bonito Bonito O Vitor falou O Edivaldo falando Do Sérgio Sampaio Que era uma grande figura Também O Sérgio Sampaio Foi um Que não soube Ele era uma pessoa frágil O Edivaldo Eu acho que era uma pessoa frágil Esse sucesso Para ele Foi assustador E pediam Que ele fizesse mais Broco na rua E ele Ele tinha todo Um talento Para fazer várias músicas Criou muitas músicas Maravilhosas Ficou marcado Pelo Broco na rua E desses cantores Amargurados Que era na época Tido como malditos Mas não eram malditos Eles eram malditos Porque Foram amaldiçoados Pela Pela grande mídia Eu queria que o Edivaldo Falasse um pouquinho Mas acho que ele saiu aí O Washington Esta música Do Sérgio Sampaio Está completando 50 anos agora É uma maravilha Em 72 Está nos Cinquentenários Foi lançada no festival Aliás o último festival Festival da Globo Em 72 Que teve Alceu Valença Teve Raul Seixas Teve o próprio Hermeto Pascoal O Está fazendo aniversário Essa música Como você falou Infelizmente O Sérgio Sampaio Talvez não tenha segurado Essa questão Da Da fama Que é Às vezes É É bastante pesada Nisso E ele É interessante Que ele O Raul Seixas Era O Raul Seixas Era produtor Da CBS E era maluco Já daquele jeito E ele queria gravar O Sérgio Sampaio Gravar uma turma O pessoal E o diretor Não deixava Aí o diretor Saiu de férias E o Raul Seixas Gravou um disco inteiro Junto com o Sérgio Sampaio E todo esse povo Escondido Interessante Então ele já era parceiro Era parceiro Do O Sérgio Sampaio É incompreensível Que a música brasileira Não dê Poxa O Mainstream Não 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 conseguiu Acapital O Sérgio Sampaio Como Conseguiu um pouco Do Luiz Melodia São caras Geniais Só que um cara Que não tinha Outro jeito de viver Não gostava Daquele jeito de viver Mas Pô A música do cara É fantástico Esses são os maiores Problemas que nós temos Você mata um artista Porque o cara Não quer fazer Aquele Aquele Bra-bra-bra Que todo mundo Quer que faça Entendeu Eu lembro Uma vez O Arnaldo Desculpa Edivaldo Desculpa Se ele faz Ele morre Também Porque aí Ele morre Artisticamente Se ele faz O bra-bra-bra-bra Que os caras querem Em um determinado momento Matam ele Também Porque a morte é essa Porque às vezes O cara não quer fazer Aquele Como você falou O grande Você citou o disco Do Raul Um dos discos Que o Raul produziu Lá Com o grande Oro Cavernista Que teve Ia Batucada E diz Tá O Sérgio Sampaio E tem vários outros artistas Juntos Tem um belíssimo disco Não tem muito mais Porque Tem que ter Arte Liberdade Tem que ter coração Tem que ter alma Não pode ser uma coisa assim Meio fajuta Que o produtor Pede pra fazer Não pode ser assim Sabe Não é peça Publicitária Entendeu Não é peça Publicitária Não é jingle 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 de você. Você até mata o cara, mas a obra está aí. Eu lembro muito bem, teve uma vez que o Arnaldo queria me levar para uma gravadora no Rio de Janeiro, não sei se era o Ornix, que gravadora que era lá, me apresentou um cara lá, o presidente, o cara se interessou, eu estava começando a fazer o Lobo Solitário, e estava fazendo pelo Camerate aqui, e o segundo disse que nem que eu fosse para lá. Aí entrou um rapaz na jogada lá, um produtor lá, o cara falou assim, o produtor, você vai conversar com ele, que ele que vai resolver a sua situação aí, com o serviço, não sei o quê. O cara começou a falar que não queria mais caras como o Raul Seix, não queria caras como não sei o quê. Eu falei, ah, não vou fazer desconto, bicho. O cara, eu queria que a gente ficasse ali preso num negocinho dele lá, no esqueminha dele, para cantar as músicas X, para cantar Y, para cantar... Não, isso aí não me interessa, bicho. Então, eu estou fora. Essas são coisas assim que, não estou falando para me engabar isso, que é um sistema, é um jogo. É um jogo. O cara, você cantar a música de uma barata seis, que me interessa cantar a música. Eu não pergunto se me interessa. Por que eu tenho que fazer um arranjo que eu não gosto? Um preço da liberdade artística que eu prego e transito num caminho paralelo, fora desse método, é assim que eu consegui, porque eu preciso comer bem, comer, beber bem, a minha violinha apaga, o aluguel apaga. Então, eu preciso não ficar tarde, produtor. Bom, meu Deus, já foi. Entendeu? Você está pagando a minha conta, mas não quero saber se quem inventou o... Entendeu? Não estou interessado. É isso aí. Só que o Jardim Sampaio, como outros, era um cara que ele bebia, ele sofria muito, era frágil, como você falou, o Ascom. Então, o físico do cara não aguentou essa balada, essa porrada. Porque é assim que eles fazem, eu mato a você de um jeito, eu mato a de outro. o negócio, a sua emoção, os seus sentimentos, eles não respeitam nada. E, às vezes, tem muita força para desviar esse cara. Tem muita força. Ô, Austin, a conversa está muito boa, mas nós estamos para finalizar isso. Você vai conduzindo para as últimas falas? Bora. O Austin está falhando, a gente não está te entendendo. Austin! Acho que o Austin não faz... Ele não faz entrada nem o final. Nem saída. Ele não chega nem sai. Não, não, é só o mainstream. Só faz o vestido, ele é bem bom. Bom. Isso, vamos conduzindo. Acho que não vai rolar. Eu vou pedir para a gente fazer na mesma ordem. Ana, querida, foi muito gostoso conversar com você. Vitor e Edivaldo, para vocês darem aqui a sua despedida. Muito obrigada por vocês estarem com a gente e se despedindo aqui para a gente. Vamos ver se o Austin consegue voltar. Ana? Gente, obrigada mais uma vez pelo convite. Um prazer imenso fazer parte desse geringonço aqui com o Edivaldo, com o Vitor, contigo, com o Ó. Muito bom. Obrigada. Me chama que eu vou. Espero que a gente possa se encontrar, se conhecer pessoalmente aí em São Paulo, onde for, em Paquetá, onde vocês quiserem. Quero ver vocês de pertinho. Obrigada. Um beijão, tá? Bacana. A gente já vai... O Edivaldo, o Arnaldo está acompanhando a gente aqui. A gente já vai convidar a Ana para ir lá para o Sarau da Maria. Eba! É isso aí. Beleza. Vai adorar, hein? Vai adorar. Vitor... Povo bom, povo bom. Vitor, querido, a gente agora ficou muito interessado em você, que você já vai fazer... Depois você já pode escrever sobre o movimento cultural lá de São Miguel. Nós já estamos aí juntos nessa batida. Sua despedida aí, Vitor. Obrigadão, viu? Obrigado a você, Marisida. Foi ótimo. Foi um prazer conhecer mesmo que virtualmente a Ana, conversar com a Edivaldo, que é um mestre aí, mostrou isso. Acho que esse programa mostrou principalmente a riqueza da música brasileira. A gente falou, durante quase uma hora e quarenta, e esse assunto não se esgota. Felizmente, né? Seja música de protesto ou qualquer outro tipo de música, a música brasileira dá de dez. Então, obrigado pelo convite. Legal. A gente tem muitas horas, né? Suas despedidas, então, Edivaldo. Pois é, eu agradeço demais, como disse no começo, o convite. Estou à disposição, pode me chamar, eu estou sempre... Sou um rapaz disponível. Então, a minha obra também é disponível. Está disponibilizada nas plataformas e aqui comigo com a Viola. Gostei muito de conhecer a Ana, o Vitor, a Marisilda eu já conheço há algum tempo, o Oscar também eu já conheço. E, lógico, as pessoas que estão vendo a gente, que estão ouvindo o nosso papo, falar da música brasileira, como disse o Vitor, é uma riqueza. A gente não pensa que conhece, mas conhece muito pouco a riqueza da nossa música, do nosso povo, porque tem que respeitar muito e, infelizmente, tem só aqueles... Os caras que estão interessados com a grana, se interessam do... E acabam sacaneando isso. Mas esses caras a gente vai desviando. Eu acho que o programa desse serve também, mesmo que o tema fala da canção de protesto, serve para também falar que a música brasileira, ela talvez... Eu não sei, eu sou brasileiro, não andei muito pelo mundo, não conheço o mundo, mas eu acho que é uma música tão rica que eu não preciso sair daqui, ela está dentro de mim. É uma música que vive dentro da gente, porque ela é muito rica, muito diversa. Eu estou produzindo meus discos novos, minhas coisas novas aí, e é uma coisa maluca, porque toda hora você se sente estimulado, toda hora você se estimula por uma outra novidade que você está pensando, outra coisa, porque é muito rico. Eu tenho essa oportunidade e agradeço demais poder expor um pouco dessas minhas ideias, porque eu acho que potencializar as ideias, ecoar as ideias é fundamental, são fundamentais para a nossa vida, para o nosso cotidiano. É isso aí. Obrigado. Já vai entrar o vídeo, gente? Eu voltei aqui, mas... Não tem que anunciar alguém o vídeo? A Neumar vai estar perguntando quando é que vai sair o livro do Hermeto, Vitor. Então, um abraço para a Neumar. O livro está pronto, mas ainda não tem data. Vamos tentar lançar este ano ainda. Mas está pronto, eu já assinei o contrato, vai sair pela mesma editora que foi a Qualub, que saiu o livro do Vandré. Então, esperamos que seja logo. Legal. Washington, eles já se despediram, agora você termina aí. Beijão. Ah, sim, deixa eu aproveitar... Deixa eu aproveitar, então, antes, já dizer que o Washington vai terminar o programa hoje. A semana que vem a gente volta na segunda-feira, que é dia 26, a gente volta lamentando os mortos que continuam, as pessoas que continuam perdendo para a Covid, lamentando que esta coisa continue aí ainda como presidente desse país maravilhoso que tem tudo isso que a gente mostrou hoje. E a gente volta para discutir um assunto super interessante que é o uso medicinal da cannabis. Não percam o fruto. Na segunda-feira a gente vai estar aqui com uma turma bem bacana também para discutir isso. Sempre às 19 horas. Washington, você fecha aí, tá? Ok. Agradecer ao Vitor, à Ana, e pedir para o pessoal que está assistindo para continuar prestigiando essas músicas que estão rolando aí, porque uma foi o Edivaldo, a Ana cantando aí pelo mundo, o Vitor escrevendo, e vamos prestigiar a gente mesmo, vamos prestigiar o nosso povo progressista, o nosso povo de esquerda. E vamos encerrar então com o Vandré no Maracanãzinho cantando para não falar que eu não falei de flores caminhando. Beijo a todos, aí a todas. Olha, tem uma coisa só. A vida não se resume em festivais. Olha, tem uma coisa só. Olha, tem uma coisa só. A vida não se resume em festivais. não se resume em或 Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos a fome em grandes plantações Pelas ruas, marchando indecisos cordões Ainda fazem da flor, seu mais forte refrão E acreditam nas flores, vencendo o canhão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Há soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos, de armas na mão Nos quartéis, nos quartéis, nos quartéis Nos quartéis, lhes ensinam Uma antiga lição De morrer pela pátria, e viver sem razão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Nas escolas, nas ruas, cantos, construções Somos todos soldados, armados ou não Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Os amores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e cantando e seguindo a canção Aprendendo e ensinando, uma nova missão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer 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 Quem sabe faz a hora, não espera acontecer